Música Mamona Music Seu blogger de sempre Rondo Rondo Quando eu tô a bombar Eles querem se encostar Quando eu não tô a bombar Eles querem babular Ih, tá me doer A minha mãe me falou Aquela tropega O meu pai me falou Aquele wiega Eu mano mexer Quando eu tô a bombar Eu mano mexer Quando eu tô a bombar Eu mano mexer Quando eu tô a bombar Amigo que eu confiei Afinal embora são juda O juda nunca te ajuda Mister Paulo veja só Eu trabalho dia, noite e não quero Pra fazer o que tu vencer Pra fazer o que tu vencer Fiquei um tempo parado Eles começaram a criticar Primeiro que eu tô a bombar Ainda não brilhei, não peguei milhão, já querem liminar Papo e te contablar, já mantei, eu pensei que amigo, afinação juro Na melodia, não sou agulha, eu sou a linha Agulha, agulha passa, a linha permanece Eles me obrigaram, pra desistir, eu vou insistir Tava a me obrigar, pra me parar, eu não vou parar Porque o senhor ainda não mandou Agulha, 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 agulha Tava a criticar, aqui na banda Não tem ruim, que lhe mete, a sarastá Puxa o nosso piloto, lá de Keita Lhe meteu a sarastá, na roloca Da manaí, da maca caça, ela Naquele bar Onde tem boa amizade, onde tem amigo gato Onde tem amiga numa, onde tem amigas gato Eu não gosto de falsidade Tô no meu cano, tô bem no mamã Contei algo no cigrânio, contei algo no fulano Essa tropega Tava a cúlhado Tá no meu cano, acúlhado Tava a cúlhado Tava a cúlhado Nunca escuta Quando eu tô a pombar Eles querem se encostar Quando eu não tô a pombar Eles querem babular E tá me doer A minha mãe me falou Aquele ladrão pegar Meu pai me falou Aquele ladrão Eu não beijei Quando eu sou lá Onde eu não tô a pombar Eu não me deixei Quando eu sou lá Onde eu não tô a pombar Eu não beijei Eu não beijei Ele foi embora Nosso debela Nosso fengue Nosso dubiode Nosso chin Filho aleio É a falsidade Amigo ligar Lhe levar No mau caminho Tamar branca tá chorando Veja-me tá chorando Nosso babi rasta Nosso genera Pedra bonita Amigo ligar É amigo ligar Que te leve No caminho errado As mais bonita Do que Copela A formação B Os terversados A zona mulata Pilha dos cota Os managros Bebustá São minha troca Dama Gisela Muito obrigado La voz de Deus Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh E tão me doer Mamona Music Seu blogueiro de sempre É pra eu pegar Mr. Palmeiro E até a próxima